Eu vivo com o meu Mestre, eu vivo com os meus irmãos Eu vivo com o meu Mestre, eu vivo com os meus irmãos Eu vivo na Santa Luz, estou no pé da cruz, conjura-me-dã Eu vivo na Santa Luz, estou no pé da cruz, conjura-me-dã Eu peço a meu Pai, o que eu pedir Ele me dá Eu peço a meu Pai, o que eu pedir Ele me dá Os inimigos que vierem contra, eu peço força para derribar Os inimigos que vierem contra, eu peço força para derribar Oh minha Virgem Mãe, oh Virgem da Conceição Eu peço a Jesus Cristo para dar força aqui na sessão Eu peço a Jesus Cristo para dar força aqui na sessão Eu peço a Jesus Cristo para dar força aqui na sessão Eu peço a Jesus Cristo para dar força aqui na sessão